Música Fala ae galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa madrugada pra vocês também Eu sou aquilo, estou trazendo a continuação de Yu-Gi-Oh! Forb Memórias Onde nós temos que estar melhorando o nosso deck Temos que enfrentar os carinhões da liga, enfrentar os chefões Conseguimos ganhar do Bakura no último episódio Acabei fazendo umas lives, acabei jogando um pouco off pra poder estar dando uma melhorada no nosso deck Eu vou estar mostrando aí pra vocês, vamos lá dar um luar no jogo Conseguimos bastante coisa aí já, pra quem acompanhou nossas lives Viu as cartas que nós acabou conseguindo, o baralho que nós estamos ali agora Bora lá tentar passar o Pegasus aí né galera, bora lá ver se nós conseguimos estar passando o Pegasus E mais nada galera, eu quero agradecer os novos inscritos que se inscreveram recentemente no canal Sejam bem-vindos galera, sejam bem-vindos aí ó, o Aquiles aqui agradece mesmo a companhia de vocês Certinho? E mandar um salve pra todos os inscritos que já estão inscritos aí comigo Que tá acompanhando o meu canal aí desde o começo aí ó Vendo a batalha que eu tô tendo aí pra estar conseguindo inscritos Quero mandar um salve pra todo mundo galera Mandar um salve aí em geral mesmo, beleza? Mas bora lá, vamos lá pro que interessa né Vamos lá pro nosso, pra nossa gameplay aí né Vamos lá tentando enfrentar o Pegasus, lá tentar passar do Pegasus Bora lá, vamos aqui, né, bora lá É, retorno Olívio, não, eu acho que é aqui ó Bora lá ver se vai ser aqui mesmo Olha lá ó Estamos na quarta de final hein Estamos nas quartas de finais aí ó É, iremos enfrentar o Pegasus agora Vamos ver se o nosso baralho aí É, nos ajuda pra poder tá vencendo o Pegasus hein Conseguimos umas cartas boas Né, é, não conseguimos Bom, acabou não conseguindo o Mago do Tempo ali ó Que já vai ajudar bastante também É, é uma cartinha fraca né Se forem ver assim, mas Querendo ou não, essa cartinha fraca ajuda bastante hein galera Bastante mesmo E olha lá hein É, bora fazer o que É, caraca se tivesse um Thunder aqui já ia ser mais fácil hein Bora lá fazer a nossa, a nossa estreia aí do Do Mago do Tempo E vamos deixar ele em fogo né Porque esse daqui Deixar ele no modo diabinho ali O Pegasus tem uma carta de defesa ali que é 2 e 200 E é o Orminho né, que aumenta no diabinho Bora lá, vamos ver aqui o que nós tem mais agora Vamos fazer aí O Dragão de 2 e 100 Né, bora lá Vamos deixar ele na Vamos deixar ele na água Vamos atacar com esse daqui Olha lá Não foi, vai ser 300 a menos Mas vai estar atirando ali Mas já vai ajudar bastante Praticamente tá ganho hein galera Só torcer aí Pra ele não colocar o O Dragão de 3 e 500 hein Se ele colocar o Dragão de 3 e 500 Ele vai estar lascado Essa cartinha é uma cartinha chata Que ele tem pra caramba Olha lá Chegou o raio na nossa mão Chegou o raio Tamo com tudo Só deixa eu verificar aqui É, lua aberta Beleza Vamos lá Vamos fazer o nosso Nosso Mamute aqui O nosso Mamute Rei Vamos deixar ele no Thunder É, vamos matar essa daqui com Com o nosso Dragão Milenar Vamos já tirar mais pontos de vida dele aqui O duelo tá na mão galera O duelo aí já tá Já é pra gente tá ganhando hein Vamos lá E Vamos fazer uma de 1 e 800 aqui Né, bora lá fazer essa de 1 e 800 Beleza Olha lá Aumentamos só mais 100 no ataque Mas tá bom Já ajuda né Vamos ver qual que é É fogo É fogo Eu vou com Com essa daqui Vamos ver qual que vai ser 1 e 500 Beleza Tá bom E agora nós finalizamos com ele né Vamos finalizar o Pegasus galera Conseguimos aí ó Finalizar Dar um game over aí no Pegasus aí ó Conseguimos passar pra semi Onde nós vamos estar enfrentando A A Isis né Se eu não tô enganado Acho que é a série que Que enfrenta a Isis Olha lá Conseguimos Essa 3 estrela aí Nossa Partida perfeita aí Contra o Pegasus Né galera Conseguimos ganhar do Pegasus Bora lá Bora lá Vamos ver contra quem vai ser Conseguimos pegar A carta do olho do milênio dele né É Agora estamos com Sendo a minha Acho que com 5 5 4 cartas parece E tá faltando um pouco aí Pra nós completar Todos os enigmas hein Olha lá Bora lá Vamos aqui Aproveita aí nós já salva também né Bora lá salvar Beleza Eu vou salvar aqui Salvou O completo E Agora eu vou mostrar aí pra vocês galera Ó Vamos dar um retorno aqui Vou dar Vou estar mostrando aí pra vocês Olha lá hein Olha só Que delícia Olha só que delícia Olha só Olha lá É Eu acabei fazendo lutas É Offline Acabei fazendo lives aí pra Fazendo lutas aí Eu jogando É Conseguimos aí ó Enfrentando eles aí Conseguimos fazer um baralho até que Que razoável né Eu tava pensando em fazer um baralho melhor Só que Eu Acabei não conseguindo Não tendo um tempo maior aí pra Poder tá fazendo Que até mesmo já faz um tempo que eu não posto vídeo aí do Yu-Gi-Oh Né Eu falei Vou É Vou fazer o A gravação aí Vou postar mais o vídeo do Yu-Gi-Oh Já liberando os próximos aqui Pra Na próxima live que eu trazer Eu já conseguir Ter mais pessoas fortes aqui Pra tá conseguindo cartas melhores né Se eu não me engano aqui ó Vai ter o Pegasus Aí aqui vai vir a Isis Que é a menina da água Aí aqui vai ser o Joy Que aí vai ser uma Uma luta onde que eu vou tentar Fazer em live lá Pra conseguir o nosso dragão O dragão negro né E depois vai vir o Kaido Depois vai vir o Seto né O Seto aí é mais complicado Porque ele já vai ter o O dragão de 3 mil O dragão branco Aí já vai ser um pouquinho mais preto Tá ganhando dele né Mas ainda já vai ter melhorado aí O nosso deck Com os outros carinhas aqui Beleza? Vamos lá Vamos salvar aqui né É... Mostrar aí pra vocês As estrelas que nós já conseguimos Estamos aí ó Com mil e uma estrelas É... Temos tendo que juntar aí ó Mil oitocentos Pra conseguir chegar A... Pegar a nossa carta de dois oitocentos Lá Que é a carta mais poderosa Que eu consigo tá pegando no momento Né? Bora lá Salvou Bora lá Beleza Mas é isso aí galera Vocês viram aí ó Consegui um passado o Pegasus Nesse vídeo É... No próximo vídeo que eu estiver trazendo aí Eu vou tentar tá passando da Isis Vou tá dando continuidade aí na... Na liga Beleza galerinha? Mas é isso aí Eu vou ficando por aqui Agradeço a companhia de vocês aí até agora Não vou fazer o vídeo muito... Muito longo aí Até mesmo pra não ficar tão chato aí Vocês poderem tá acompanhando aí a... A continuação nos próximos vídeos Beleza galerinha? Eu agradeço novos inscritos aí Que se inscreveram recentemente aí No canal aí ó É... Sejam bem-vindos mais uma vez Beleza? E é isso aí Eu vou ficando por aqui Eu agradeço a companhia de vocês aí Até agora E eu fui galerinha Tchau 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 Tchau